Música Na concentração, estudantes ansiosos para participarem da Caminhada da Saúde, uma ação realizada pela Escola Municipal Edson Queiroz. Dada a largada, alunos e professores caminharam pelas principais ruas e avenidas do bairro Conjunto Timbó. Nos cartazes e faixas, desenhos e mensagens de alerta. Não pode deixar água nos vasos, nem nos pneus, nem nos coisas, nem deixar água parada. Eles aprendem, ficam por dentro do assunto, né? Ficam mais fácil entender e compreender as coisas. Eu acho importante também eu estar junto assim, porque é uma espécie de apoio também aí, né? A Caminhada da Saúde, realizada pela Escola Edson Queiroz, faz parte do projeto Aprender a Conhecer. Alunos e professores discutem e debatem os principais assuntos da comunidade, como doenças e o combate ao álcool e drogas. Essa caminhada surgiu da necessidade de estarmos com surto de dengue, de sarampo. E assim, é uma função social da escola trabalhar esses temas e conscientizar a comunidade escolar, para que a gente diminua o índice de doenças na comunidade. E é isso que está sendo trabalhado hoje, como resultado de todo o trabalho que foi feito na sala de aula. Os alunos se envolveram, os professores se envolveram. Eu acho disso uma importância, porque a comunidade fica a par do trabalho da escola. Legenda Adriana Zanotto